Olá pessoal, eu sou a Nanda Souza, professora de confeitaria e hoje eu vou te ensinar a fazer um brownie delicioso, fofo, úmido e muito fácil de fazer. E pra você que tá fazendo doce pra vender, eu vou te ensinar a decorar o brownie que vai ser o maior sucesso entre os seus clientes e vai ajudar você a aumentar a sua renda. E pra começar a receita, a gente vai derreter 250 gramas de chocolate meio amargo e 3 quartos de xícara de manteiga sem sal. Você pode derreter o chocolate com manteiga no banho-maria ou no micro-ondas por aproximadamente 1 minuto. Como eu não uso micro-ondas aqui, eu vou derreter no banho-maria mesmo. Chocolate já tá derretido aqui com a manteiga, vou reservar ele aqui. E a próxima etapa da receita é na batedeira. A gente vai bater aqui 4 ovos. Esses ovos precisam ser grandes, tá gente? Se o ovo for muito pequenininho, é só você colocar um ovo a mais. E pra bater com os ovos, vou colocar 1 xícara e meia de açúcar refinado. Vamos bater isso em velocidade máxima até formar um creme claro. O creme já ficou bem claro, perdeu aquele amarelo do ovo. Ele ficou mais ou menos uns 5 minutos batendo. Ficou bem fofinho, volumoso. Vamos pra outra etapa agora da receita. Essa etapa aqui, a gente tem que fazer com cuidado pra gente não perder todo esse volume que temos aqui no creme. Então eu vou adicionar e misturar o chocolate aos poucos. Com muita delicadeza, sem pressa. Terminar de misturar aqui, ó. Pegando bem lá embaixo do pote, pra não ficar nenhum chocolate lá embaixo sem misturar. Chá o chocolate misturado aqui no creme. Agora é só peneirar 1 xícara de farinha de trigo em cima desse creme de chocolate. Sumiu a farinha, eu vou colocar a outra metade. Aqui não é pra você bater a massa, é apenas pra misturar. Misturou, a farinha já sumiu ali no meio, então já tá bom, não precisa mais mexer. Massa pronta, galera. Olha que massa perfeita, gente. Sucesso garantido esse brownie. E pra realçar o sabor do chocolate no brownie, eu vou colocar uma pitada bem generosa de sal. E pronto. Lembrando que brownie não leva fermento, hein, gente? Então, receita pronta. E se você tá gostando dessa receita, clica aqui embaixo em gostei. E se inscreve aqui no canal, aciona no sininho, pra você receber notificação todas as vezes que eu colocar uma nova receita aqui no YouTube. Pra assar o brownie, eu vou usar uma assadeira retangular de 20 cm por 30. Então eu vou colocar papel manteiga no fundo, pra esse brownie ser mais fácil de desenformar. Mas se você não tiver em casa, é só colocar... Só untar a sua assadeira com manteiga e cacau. Vou levar a massa pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos. Uma dica muito importante é que o brownie, ele é um bolo úmido. Então, na hora de fazer o teste do palito, o palito não pode sair completamente seco. O palito vai sair um pouquinho úmido ainda com os pedacinhos de bolo. O brownie agora vai ficar aqui descansando em 5 minutos. E vou levar ele pra geladeira pra interromper o cozimento. Agora a gente vai cortar esse brownie. Eu vou cortar ele em quadrados. Você pode cortar da forma que você quiser e do tamanho que você quiser. Aqui eu vou cortar em quadrados com a faca, pra gente decorar esse brownie. E pra decorar o brownie, eu vou utilizar um brigadeiro de doce de leite que eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não aprendeu, é só clicar aqui pra você aprender essa receita. E também tô utilizando o umbigo de confeitar número 4B. Ele tem um desenho bem bonito. 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 Gente, olha o brownie. Que delícia e que coisa linda que ficou. Bem úmido. E olha que linda essa decoração. Essa decoração com certeza vai dar um upgrade aí nas suas vendas. E seus clientes vão amar. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dessa receita, clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de apertar no sininho pra você receber mensagem toda vez que eu colocar uma nova receita aqui no YouTube. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!